Aqui no ITEP, o registro de uma morte violenta por afogamento. Deu entrada agora há pouco no ITEP, aqui de Caicó, o corpo de Verônica Rodrigues da Silva. Ela tinha 33 anos de idade. Desapareceu nas correntesas do Rio Piranhas, em Jardim de Piranhas. Ela tinha problemas com álcool. Estou aqui ao lado do irmão da Verônica. Como é seu nome? Francisco Rodrigues da Silva. Francisco, ela tinha desaparecido desde ontem, domingo? Desde ontem, por volta de uma hora da tarde, ela desapareceu. Aí a gente só foi pegar conhecimento à noite. Aí hoje de manhã a gente procurou ela, começou a procurar ela e encontrou ela hoje por volta de 2h40 da tarde. Era costume, ela sempre bebia, ia tomar banho no Rio Piranhas quando tinha água, né? Não, ela sempre bebia. Agora, para o Rio Piranhas, acho que foi a primeira vez, no meu conhecimento, foi a primeira vez que ela foi para o Rio. Primeira vez? A primeira vez. Ela estava na companhia de alguém quando teria desaparecido nessas águas do Rio Piranhas? Não, segundo a informação, ela andava só. Ela desceu o rio, ela desceu o rio só e ninguém viu ela acompanhada por ninguém. E vocês acham estranho o fato dela nunca ter ido beber e ir para o rio e ter ido agora? Não, não acho estranho não, porque ela sempre, ela tinha esse problema com álcool, então quem vive com álcool, quem tem problema de álcool é sempre para onde der ela vai. E aí acabou sendo vítima de afogamento. Tem muita água, o rio está de barreira, barreira, como chama o linguajado interior aqui? Está, barreira, barreira. Hoje, quando a gente encontrou ela, já tinha baixado bastante já, mas estava barreira, barreira o rio. Desde ontem? Desde ontem. Desde a semana passada que está cheio o rio. E fica o alerta, né, assim, para as pessoas terem cuidado, porque hoje foi a sua irmã, a Verônica, amanhã pode ser outra pessoa, né? Pois é, o rio Piranha, quando está cheio, ele sempre é violento. E é aquele, a pessoa tenha cuidado ao ir para o rio tomar banho, para aquele momento de lazer, tenha cuidado, porque o rio é muito perigoso lá, tem muito buraco. O certamento dela vai acontecer lá em Jardim de Piranhas mesmo? Vai acontecer lá em Jardim de Piranha mesmo. Era solteira, casada, tinha filhos? Ela tinha seis, era sete filhos, mas era, nunca casou, ela vivia junto com um rapaz lá. Ela deixou sete filhos? Sete filhos, o mais novo tem quatro anos, o mais novo. E esses sete filhos moram com quem? Os sete filhos moram com, tem uma que já é casada e os outros moram com minha mãe. E ela queria, ela estava, com ela estava só esse mais novo, que tinha quatro anos de idade. E por esse motivo da questão do álcool, era sua mãe, avó das crianças que tomava conta? Quem tomava conta era a mamãe das crianças. Já são bem grandes já, já são rapazes, moças, até até casadas. Só esse menor de quatro anos que ela deixou. Muito bem, está aí essa revelação, inclusive, ela deixou sete filhos. A informação é passada pelo irmão da Verônica, Rodrigues da Silva, como mostra a imagem. Está aí a Verônica, ela acabou morrendo vítima de afogamento nas águas do rio Piranhas, em Jardim de Piranhas. O corpo de Verônica será necropiciado no ITEP, aqui de Caicó, e em seguida liberado para sepultamento. Com imagens de Carlinhan Cardoso de Caicó, Cardoso Silva para o RN, urgente. E aí Obrigado.